Graminha seca, tudo seco, olha gente, molha todo dia, mas não é como a maravilhosa chuva, maravilhosa chuva que está caindo nessa manhã, começou 5 horas, agora são 6, olha gente, como está bonito o tempo, olha as nuvens, eita, Bahia, ponto novo Bahia, chegou a chuva para nós gente, parou agora, deu uma boa chuvada agora, começando de novo, nem parou, ficou pingando, que maravilha, olha o tempo como é lindo, olha que lindo, até a estrada fica com outros ares, até a estrada, fica com outros ares, e olha só, eu fico feliz demais, Deus seja louvado.